Afinal de contas, o que é esse tal de MD-Codes? Eu vou te contar. Trata-se de um mapeamento facial para sistematização das aplicações do ácido hialurônico. A partir dessa técnica MD-Codes, nós conseguimos tratar a causa do incômodo do paciente, proporcionando resultados mais naturais, como por exemplo o bigode chinês. Ao invés de preencher aqui, que é o problema que o paciente se queixa, nós preenchemos a causa, que é a perda de sustentação e estruturação do rosto. Dessa forma, nós otimizamos o uso do preenchedor e conseguimos atingir resultados bem naturais.